Eu não vou matar você, o tempo que vai. Este Judas não receberá nenhuma comida, não receberá sequer água. A CIDADE NO BRASIL Vai, vai, assinado a porta. Olhem! Em frente! Você é seu cumbirá! Vá, vai, assinado a porta! Vá, assinado a porta depois de ter feito o outro! Vá! O pecador está fora agora! Eu não vou poder, o Kengo desgraçado! Você não vai sair dessa com vida! Não vai, eu faz! O que é isso? 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 Evacuaram. Todos devem evacuar o complexo imediatamente. Evacuaram. Mas se você não... Se você não ouvir, se você não... Agente vai ouvir. Agente vai... Não vai importar. A Agente não pode impedir. Não vai. Ele viu o que vai acontecer. Ele tem razão. Todos devem evacuar o complexo imediatamente. Evacuaram. Evacuai. Todos devem evacuar o complexo imediatamente. Evacuai. Evacuai. Todos devem evacuar o complexo imediatamente. A água! Me prende! Você tem mesmo muita coragem para dar as caras por aqui! No ar! Não! Acha que precisa, não vai tirar a t надeração! Tira pra frente! Abertura Abertura Mas quem? Abertura Mataram o que? Nossa Certo! Esse aí é aquele que matou o Kepa! Certo! 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 Diga! Certo! Certo! De pressa, não podemos ficar aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 OPA NENHUM LUGAR É SEGURO MAS A TOCA DO LOBO DÁ UMA BOA CHANCE DE SOBREVIVER A TOCA DO LOBO PELA ESE REGÓRGE QUE DEMOSTRAVOS A VOCÊ DESCULPA TA HEN Hugh TÓ VOI'VOU TRINHAR UM CIRCO LISTENCIAL ESTOU wszystkie ESTOU EMERCIO QUALLE PIC 18 Sem dúvida Talvez a gente não tenha sobrevivido àquela queda. Talvez isso tudo seja o purgatório. Temos que nos espiar por toda a merda que fizemos para podermos sair desse lugar. Temos que sofrer para Deus nos conceder a salvação. Você é forte. Não é pessoa fraca. Isso é bom. É bom. Os impérios caem. Os fracos. O mundo está cheio deles. Eles vão eliminar os mais fracos. O Jacob. Os experimentos. Ele nos leva. Nos domina. Confessa. Ele nos escuta. Eu estou vivo, mas estou fraco. Fraco. Tenho que ser forte. Somos carne. Somos todos carne. Eu passava a madrugada na farra. Olha como eu fiquei. Eu deveria começar a guardar as cápsulas e fazer minha própria comissão. Podíamos ter morrido. E talvez... Talvez... Eu merecesse. Não. Para. 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 Os fracos devem ser abatidos. Os impérios caem. Os fracos. O mundo está cheio deles. Eles vão eliminar os mais fracos. Se não fosse por mim, a toca do lobo nem queríamos eléfica. Água encanada menos a... Uma vez o Jacob me levou para caçar com ele. Mas não era para caçar animais. Uns prisioneiros tinham escapado. Não foram muito longe. Depois que esses fanáticos religiosos chegaram, foi difícil de conseguir uma missão de sentidos. Alguém podia escrever um livro sobre competição de preparadores. Quantos escolhemos? Você realmente nos salvou. O Eli não é de brincadeira. Se ele precisa que você faça alguma coisa, você faz, sem questionar. Houve alguns tiros perto dos Calencoopers. Podem ser atacadores, mas eu acho que não. Vou ver... Uma pergunta. Uma resposta. Mesmo no escuro, eles conseguem te ver. O interior tem um ritmo próprio. Igual uma música que se ouve quando está sozinha. Munição nunca é demais. Está me decepcionando. Alguma coisa para mim? Boa! Eu não escuto esse faz tempo. Vai ficar tocando direto agora. Tem que ter mais alguns discos por aí. Traga eles para mim e eu coloco para tocar. Eu não escuto esse faz tempo. Você faz parte dos preparadores na Toreba? Sério? Sério? Isso existe? Isso existe? Sério? Isso existe? É bom te preparar para tudo. Pelo que viu, o portão do Eden não está para brincadeira. Fico só esperando o Eli me dizer para levantar a bunda. Sempre que ouço os passos, acho que é ele. Sempre achei que ele seria o último de pé. Nada disso é justo, sabe? Enfim. Opa! Essa está carregada. Fica frio de noite. Olha, eu só queria dizer. Tudo que anda acontecendo, eu sei que nada é uma sua. Eu sinto isso. Eu já deveria ter falado isso há muito tempo, né? Acho que andei focado demais nas minhas tarefas. Ah, que alívio tirar esse aperto do peito. Mas é isso. É só falar o que eu quero saber. Quantos escolhidos estão no chalé? Ei, whiteios. Vocês estão fazendo um trabalho de merda com o Delec. Então, o Eli morreu. O Jacob morreu. E você continua de pé. Às vezes, não entendo como o universo funciona. Talvez não tenha como entender. Enfim. Esse dedo duro aqui cuidava da segurança do chalé. Para nossa sorte, ele não era muito bom nisso. E foi parar na minha piscininha. Parece que o lugar está sendo usado para treinar os escolhidos. Se você já viu eles em ação, você sabe como eles são cruéis. Você sabe o que o Jacob faz para eles treinarem pontaria? Seres vivos. Isso já serve para colocar o nervosismo de lado. Esses putos não valorizam vida nenhuma que não seja da seita. E eles precisam ser mortos como os monstros que são. Então, nós vamos para o chalé. Você vai matar todos os escolhidos e vai encher aquele prédio de explosivos. E aí nós vamos assistir o lugar inteiro indo pelos ares e virando cinzas. Tá bom pra você? Muita gente aqui pensa que Deus escolhe lados. Como se essa situação fosse um esporte pra ele. Tímido bem contra tímido mal. Deus não escolhe lados. Mas ele observa. E ele julga. Eu me culpo pelo que aconteceu. Eu tentei avisar. Falei pra ele que eu não confiava em você. Mas no fim, não teria feito diferença. O Eli já tinha se decidido. Agora ele se foi. E a luta ainda não acabou. Então vamos focar no que a gente tem controle. E se preocupar com o resto depois. As pessoas vêm aqui porque é um bom lugar pra se livrar de animais. Muita gente aqui pensa que Deus escolhe lados. Como se essa situação fosse um esporte pra ele. Tímido bem contra tímido mal. Deus não escolhe lados. Mas ele observa. E ele julga. O Jacob tinha razão. Dissidente aqui. Ouviu alguns tiros perto do chalé Cooper. Podem ser só caçadores. Mas eu acho que não. Vou ver... A primeira coisa que se aprende é quais frutas você pode... Carregamento de robos, caminhão. Os Whitetails trabalham melhor à noite. Seremos eternamente gratos a você por ter matado o Jacob. Não sei quantos Whitetails já perdemos pros malditos caçadores do Jacob. Edenete de merda. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Reforço chegando a qualquer momento Ajuda chegando pelo lado norte 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 Vámonos! A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei quantos Whitetails já perdemos para os malditos caçadores do Diego. Edenete de merda! Vai levar uns bons dias para limpar todo esse lugar. Esse não é o povo da guarda. Oh, quer tentar a sorte? Ei, você tem cara de quem sabe atirar. Oh, colega, aqui! O Jacob vai ficar puto da vida quando descobrir que tomamos esse lugar. Os pavacas bagunçaram tudo. Eu já arrumei os alvos aqui. O recorde para atirar em todos é de 30 segundos. Vamos ver se consegue fazer melhor. É uma pena ver como esse lugar ficou. O Eli dizia que você era especial. Ele tinha razão. Os Edenetes fizeram coisas perversas aqui. É, o Diego não vai ignorar a gente da volta. Certeza que vi um moteiro por aqui Vai ser divertido de usar nos eduenetes Porra, que pariu Foi algum aliado? Meu Jesus Cristo Achei que você fosse melhor Volta aqui pra eu configurar os alvos de novo Achei que você fosse melhor A lâmina só tá afiada quando corta couro que nem manteiga Eu consigo O que é que te escutem? Quem está... Ok, dei cobertura Que caralho Quando ficar sem munição pode se garantir numa boa lâmina Como é que você tá, cara? Olá, saudações, senhor Senhor Olá, senhor Você não vai me ver juntando os cabos Foi algum de nós? O que? Tô correndo ela Que porra é essa? Tem algo errado Tem algo errado Tem algo errado Que droga é essa Que droga é essa? Achei que você fosse melhor Volta aqui pra eu configurar os alvos de novo Olá, saudações, senhora Que bom te ver, amigo Olá, senhor Olá, senhora Eu te protejo Eu te protejo Tô daqui Tão molhando Quem tá aqui Quem? Porra Eu vou sair daqui Achei Espero que eu não seja o alvo Espero que eu não seja o alvo Que diabos foi isso? Que? Que caralho? De onde veio isso? Sem você Que caralho? Vou embora Cuidado! Muda a cobertura! Quem tá tirando? Tem algo errado aqui De onde veio isso? Porra! Fecha de cabeça baixa! Empurra essa! Espero que eu não seja o alto Foi você que deu um jeito no Jacob? Cara, você é um puta herói por aqui Tô acreditando em você! Calma, mano! Eu tô acreditando! É bom! Que me machuca! Espera! Que doce! Que troca é essa? É bom! Merda! Que merda! Achei que você fosse melhor! Volta aqui pra eu configurar os alvos de novo! Eu treinaria... Homem! Música Olha só esse rabinho! Olá! Saudações, senhor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, que merda. Achei que você fosse melhor. Volta aqui pra eu configurar os alvos de novo. Espera, o que foi isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?